Que história fantástica, cantor bate lá na mansão do Gustavo Lima e não é que o Gustavo surpreendeu o cantor? Cê tá doido, velho? Que história? Roda a vinheta aí que eu vou contar pra cê. Lima, eu sou insignificante. Aô, trem bonito. Bom, eu sou o Melhor Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu like aí no vídeo, vamos atingir 2 mil likes neste vídeo. O like é muito importante aí para o nosso trabalho. Então, deixa o like aí também pela atitude nobre aí do embaixador. Gustavo Lima nunca deixa a desejar, né? Se inscreve no canal aí também pra você receber os vídeos diários que a gente publica aqui no nosso canal TV, meu sertanejo. E vamos atingir a 1 milhão de inscritos em breve, hein? Ajuda a gente aí, se inscreve no canal, que isso ajuda muito o nosso canal, tá bom? E comenta aí a atitude do Gustavo Lima, que o seu comentário faz com que o nosso vídeo também chegue em pessoas que não conhecem o nosso trabalho, tá bom? Comenta bastante aí. Bom, turma, eu acho que a maioria dos cantores um dia, né, tem um desejo ou sonho de cantar com o Gustavo Lima. E quem gosta de sertanejo também tem um sonho de encontrar, tirar uma foto com o Gustavo Lima, não é verdade? E o cantor Isaac Souza, ele profetizou, que história sensacional. Se liga só, o Isaac, ele estava aqui em São Paulo e fez uma live na época da pandemia e profetizou que iria para a Goiânia conhecer o Gustavo Lima. Só que ele não conhecia ninguém, ele falou, eu vou para a Goiânia e vou conhecer o embaixador. Confere esse momento na live. Alô Gustavo Lima, eu não sei se você vai assistir essa live, a minha live é muito simples, mas eu quero que você saiba que a partir da semana que vem eu estou viajando para a Goiânia para te conhecer. Peço muito a Deus que eu te encontre e que você me dê uma oportunidade para alcançar os meus sonhos. Porque você é foda, você é humilde, você é zica. Eu não sei qual vai ser a minha reação quando te ver, ou conversar com você, ou cantar do seu lado. Mas gostaria de falar uma coisa para você. Quero que você saiba que você é um puta de um artista e que eu sou inspirado em você. Eu tenho orgulho de falar isso. Você é zica. Peço muito a Deus que essa live dê certo, que chegue até você. Porque semana que vem eu estou viajando para a Goiânia para te conhecer. Isaac Souza vai até Gustavo Lima para conhecer Gustavo Lima. Chega. Eu não quero morrer sem conhecer você um dia. Então, eu quero te conhecer. E quero mostrar para o Brasil que tudo pode acontecer. A gente só tem que acreditar nos nossos sonhos. Essa é a verdade. E vamos de mais moda. Eu vou beber essa daqui por você. Após essa live, ele foi para a Goiânia atrás de uma oportunidade de conhecer apenas o Gustavo Lima. Todo mundo sabe que o Gustavo Lima tem aquela humilde residência, né? Que fica próximo à Goiânia. É bem próximo assim à Goiânia, tá turma? E só que todo mundo sabe também que é muito difícil você encontrar um embaixador lá. Não é sempre que você vai bater na porta... Não é porque o cara bateu na porta lá que vai fazer uma carreata aqui. Não estou falando isso, tá turma? E você tem que ir lá na casa do Gustavo Lima bater na porta do Gustavo. Não é assim, né? Só que ele deu a sorte. Segundo ele, ele ficou muito tempo lá na frente do frigorífico Goiás. Na principal loja lá do frigorífico Goiás, lá em Goiânia. E não conseguiu encontrar o embaixador lá. Ele foi pra porta do Gustavo Lima e não é que ele conseguiu achar o Gustavo Lima. E o Gustavo Lima deu, né, aqueles minutos ali de atenção pra ele. O que foi o suficiente pra mudar a história dele, pra realização do sonho dele. Confere aí. Ele que tava com 13 mil seguidores, começou com 13 mil, ele já tem mais de 40 mil seguidores. E o Gustavo Lima gravou ele no story e publicou. Você tá doido, velho? O que é a história mais louca que é essa? Confere aí a parte do Gustavo Lima gravando o Isaac. E também o Isaac ali se emocionando e falando deste momento. O coração não trai, tô sentindo você tão distante. Se arrumando demais pra sair, cada dia tá mais elegante. Tô sentindo que não é pra mim. Obrigado, Nossa Senhora. Se resolver trocar o amor por um instante, termina comigo antes. Se pra você eu sou insignificante, termina comigo antes. Se resolver trocar o amor por um instante, termina comigo antes. Se pra você eu sou insignificante. Vai doer, mas termina antes. Você é o peço, né? Só no que faz. E quando existe amor, o coração não trai. Tô sentindo você tão distante. Se arrumando demais. Saí, cada dia tá mais elegante. Também recebe o selenado, né? Tô sentindo que não é pra mim. Aí, garoto. Se resolver trocar o amor por um instante, termina comigo antes. Se pra você eu sou insignificante, termina comigo antes. Conheceu o embaixador, bebê? Caramba, eu consegui conhecer meu ídolo, cara. Consegui cantar pra ele. Consegui fazer que ele me... Que eu sou. Mas explica aqui, ó. Já explica aqui. Foi fácil? Não, cara. Gente. Não foi fácil, tá? Se você tem um sonho na tua vida, nunca desista. Vai pra cima. Vai pra cima porque Deus faz valer a pena. Eu dobrei meus joelhos essa manhã pro chão. E pedi pra Deus, cara. Ele atendeu meu pedido. Você tá doido, né? Que história, que momento. E o mais legal, né, turma? É o Gustavo Lima baixar o vidro ali. Ficar, tipo, contente, sorridente ali com o cara que tá tentando a sorte ali. Só do Gustavo ouvir. Mas não, o Gustavo foi além. Além de ele dar atenção, ele também gravou e publicou nos seus stories aí. Quem acompanha o Gustavo nas redes deve ter visto esse cantor. E eu tô mostrando aí a história do vídeo que o Gustavo Lima gravou, o Isaac Souza. O Isaac foi lá no escritório do Gustavo, na Balada Music. E também conseguiu falar com o irmão do Gustavo, com o Cléodibá, que faz parte do escritório. Pô, no final das contas, o Isaac, ele também tá gravando hoje uma reportagem pra Record Goiânia. Cara, o Isaac estourou no norte. Ele foi, ele falou que profetizou e foi atrás do sonho dele e conseguiu realizar, hein. Cê tá doido ter que tirar o chapéu aí pro Isaac? Comenta aí abaixo, deixa o dedo no like, se inscreve no canal. E, ó, tchau, obrigado. Vai atrás do seu sonho, rapaz. Não fica esperando a oportunidade de bater na sua porta, não. Vai atrás do seu sonho. E tudo que você deseja, tudo que você almeja, tudo que você imagina ou queira realizar, vai atrás do seu sonho, porque não é você na sua casa aí, acordando meio-dia, que a oportunidade vai bater na sua porta. Cria a sua oportunidade. Tchau, obrigado. Aperta no botãozinho vermelho. Fumam! Aperta no botãozinho vermelho.